Palestra, Cadê o Amarildo? A polícia que reprime na avenida é a mesma que mata nas favelas. Quadro, O Povo Fala e 24ª edição do Erge Sem Mundo. Esses são os destaques do seu telejornal Erge Online, que começa agora. A polícia que reprime na avenida é a mesma que mata nas favelas. Este é o tema da palestra promovida pelo coletivo de estudantes Primavera dos Dentes. O evento conta com a presença do vereador Renato Cinco, Antônio, representante do movimento pela legalização da maconha e Deise, moradora do Cantagal. A palestra teve início com a apresentação de um documentário, onde a família de Amarildo dá depoimento sobre o caso. Voltamos à ditadura militar. Essa luta da gente parou de ser uma luta de cadê o meu Amarildo, para passar a ser uma luta de cadê os Amarildos, todos os Amarildos que sumiram. E não quero que o meu filho venha a ser um Amarildo. O debate discutiu sobre o papel das UPPs e a postura policial nas comunidades do Rio de Janeiro. No caso do Amarildo, nada mais é do que a última gota que faltava para derramar um copo de água da UPP. O policial da UPP, dentro da minha comunidade, do Mano Amarildo de Cantagal, ele simplesmente falou a seguinte frase, que a sigla da UPP é a união do poder paralelo. Essa polícia, essa violência do Estado, a gente tem que denunciar que ela é, hoje, extremamente necessária, necessária para a manutenção dos dados de povo, para a manutenção desse sistema desigual que a gente vive. Nossa repórter Thaisa Pauluzi entrevistou o vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL, Renato Sim. E nós queremos saber dele como a mídia reagiu no caso da Amarildo e como isso influenciou na sociedade. Olha, eu acho que o caso do Amarildo, ele passou a ser do conhecimento da sociedade porque houve mobilização, em primeiro lugar, da família do Amarildo e de parceiros que ela conquistou, defensores de direitos humanos e seus vizinhos. Na verdade, a mídia não repercutiu imediatamente esse desaparecimento, como não repercute os vários desaparecimentos que acontecem cotidianamente nas nossas cidades. Eu acho que a mobilização da sociedade é o que fez com que a mídia fosse obrigada a dar essa cobertura. Outra coisa que nós temos muita curiosidade em saber é sobre a legalização de drogas e a política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Como ela influenciaria, como ela mudaria a questão da violência que nós temos hoje, principalmente nas favelas, mas também nas ruas do Rio de Janeiro? Olha, a proibição das drogas, ela não funciona, provoca violência e provoca corrupção. Então, a gente acaba tendo uma política que, ao invés de proteger a saúde das pessoas, ela acaba gerando violência, ela acaba gerando morte. Nós queremos substituir essa política por uma outra política em que a gente faça o que é possível, que é tentar regulamentar o mercado de drogas. Porque, no final das contas, o que acontece? A gente cria um mercado clandestino de pelo menos um trilhão de dólares por ano em todo o mundo, que serve apenas para alimentar o crime. Não arrecada impostos e ainda alimenta o crime. E isso, no final das contas, na minha opinião, serve como pretexto para a criminalização da pobreza. A única explicativa que eu vejo para ver interesse do Estado e manter a proibição das drogas é porque a proibição virou um instrumento de criminalizar pobres. Na verdade, não existe uma guerra às drogas. Existe uma guerra aos pobres disfarçada de guerra às drogas. E no quadro O Povo Fala, dessa semana, nossa equipe percorreu o campus perguntando aos calores o que eles acharam da primeira semana do período. Confira. Bom, eu gostei bastante do Trótica. Eu conheci minha turma, conheci meus veteranos, conheci a equis dependência da UERJ, como é que funciona o curso eu acho que eu realmente podia ter mais trote solidário mas eu gostei bastante desse trote não pegou nada muito pesado e foi muito bom pra gente todo mundo se conheceu, todo mundo interagiu A semana de recepção dos calores foi uma semana muito criativa e em boa parte bem organizada porque foi uma recepção em que não é só o trote não é só pintar, tem a arrecadação de alimentos que parece que vai ser a maior do Brasil se a gente arrecadar uma tonelada esse ano a gente vai pra TV, vai aparecer então é uma coisa bem organizada teve doação no Emo Rio também foi um pessoal em massa doar sangue lá, contribuir teve visita também à instituição de caridade abrigo, asilo para crianças então é algo bem bolado faz bem o trote solidário e é uma boa forma de você receber os calouros eu achei maneiro foi um trote bem bacana teve integração dos veteranos com calouros não teve esse negócio de calouros e veterano não se dão eu achei bem legal não foi aquilo que me disseram, me surpreendi ao ar estar de parabéns e pra quem não sabe semana passada aconteceu o ar de 100 muros aqui e nesse ano é a 24ª exposição a nossa equipe foi lá e cobriu algumas das atrações assistam na semana passada ocorreu aqui na UERJ a 24ª edição do evento UERJ Sem Muros que começou há 24 anos com a prestação de serviços gratuitos à comunidade nós estamos aqui com a Nádia Lima diretora do departamento de extensão aqui da UERJ e ela vai nos explicar um pouco mais sobre o objetivo do evento UERJ Sem Muros que está acontecendo na sua 24ª edição aqui no campus Maracanã então Nádia, quais são os objetivos do evento dessa 24ª edição da UERJ Sem Muros? Bom, nesse evento os alunos da UERJ apresentam os trabalhos que eles desenvolveram durante o ano nas atividades de pesquisa ensino e extensão e além disso nós temos toda a programação cultural a programação cultural ela também também é fruto dos trabalhos dos alunos muitos e a gente tem normalmente um show de abertura e um show de encerramento que são de fora da UERJ Pois é, a gente percebeu que a programação cultural tem agitado bastante os alunos parece que o público está bem interessado nos eventos que vão ter durante a programação cultural como que é feita a seleção desses espetáculos e desses shows que vocês vão apresentar para o público? É, o que acontece é o seguinte nós temos uma comissão formada por um representante de cada subreitoria eu sou representante da subreitoria de extensão e cultura que a gente se reúne o ano inteiro para preparar a UERJ Sem Muros e nessa comissão a gente discute os shows que serão apresentados obviamente com a participação do pessoal do teatro da coordenação do teatro que nos auxilia depois que a gente escolhe os shows para fazer o contato e tudo isso então essa comissão é que determina o que vai aparecer de eventos culturais na UERJ Sem Muros além dos próprios projetos que já tem então por exemplo amanhã nós vamos ter uma apresentação teatral de uma peça de Romeu e Julieta que é um projeto de extensão na quinta-feira nós vamos ter uma programação da Abanda que é uma banda de alunos do CAP que é um projeto de extensão no rol a gente hoje vai ter os alunos da Faculdade de Ciências Médicas que é um projeto de extensão e a bateria que eles tocam junto com algumas pessoas do Salgueiro então muitos já são frutos dos projetos de extensão que a gente tem nessa parte cultural muito obrigado Nádia pela sua entrevista sucesso aí na UERJ Sem Muros aguardamos ano que vem a 25ª edição do evento nosso repórter também Caio Miranda está lá fora entrevistando o público que está participando do evento visitando os estandes confira estamos aqui na Concha Acústica onde encontramos a Vanessa que é estudante de letras que vai falar também um pouco sobre o que ela achou aqui do UERJ Sem Muros eu achei super interessante porque além de abordar não só assuntos de ciências humanas como é a minha área também tem ciências exatas meio ambiente e partes também pedagógicas porque para quem gosta de licenciatura tudo mais é bem interessante como tem um estande ali falando sobre para saber como o aluno aprendeu ou não a matéria e eu achei bem legal e fala também que tem um pouco da biblioteca comunitária que tem aqui na UERJ que pouca gente sabe estamos aqui com o Marcelo ex-aluno da UERJ que vai falar mais um pouco aqui do que ele achou da UERJ Sem Muros então a UERJ Sem Muros ela é um um congresso inicial para os alunos que estão ingressando na vida acadêmica ela é muito importante para a galera que está dando o primeiro prazo na academia isso é de suma importância para que eles comecem a iniciar o seu contato com o público tem o poder de oratória seja um pouco melhor essa comunicação é muito importante um dos grandes destaques deste ano foi a programação cultural recheada de atrações que chamaram a atenção do público exposições shows e apresentações teatrais tomaram conta de todo o campus Maracanã estamos aqui no Teatro Odilo Costa Filho com a professora Maria Lúcia Galvão chefe de divisão do teatro que vai nos falar um pouco mais sobre a programação cultural que acontece aqui no Teatro Odilo Costa Filho durante a 24ª edição do UERJ Sem Muros Olá, boa tarde Bem, a gente ontem abriu o evento com o grupo TOL que é um grupo circense hoje, terça-feira a gente vai ter o evento do Música Suda que é um projeto de extensão da universidade do professor Antônio Jardim coordenado pelo professor Antônio Jardim amanhã a gente vai ter a CIA Nós Conosco coordenada pela professora Maricélia Bispo apresentando uma releitura de Romeu e Julieta apresentando para as crianças da rede pública e para o público em geral na quinta-feira a gente tem o conjunto o projeto de extensão A Banda coordenado para a professora Ilana Linhares que vai apresentar o show Brasileiríssimo que vai ter junto o lançamento do DVD e dos cadernos que foram produzidos ao longo desses anos do projeto e na sexta-feira encerrando a programação cultural a gente vai ter a Ciadon que vai apresentar a história da Beija-Flor ao longo desses anos então junto com a velha guarda da Beija-Flor e o pessoal da escola um grande espetáculo encerrando esse evento na 24ª UERJ sem oito Muito obrigado professora Maria Lúcia eu sou Vitor Gilardi para o Telejornal UERJ Online e agora fique ligado no que vai acontecer essa semana aqui na UERJ no dia 1, 2 e 3 de outubro acontece o seminário Perspectivas no Auditório 91 também nos dias 1 e 2 de outubro o seminário O Negro no Pensamento Social Brasileiro no Auditório 111 e vale a pena também conferir o concurso de vídeo da TV UERJ as inscrições vão até dia 21 de novembro e você pode ganhar uma câmera ou tablet participe E fica por aqui mais um Telejornal UERJ Online Não deixe de nos conferir nas nossas redes sociais Facebook, Blog e Twitter e de assistir o TV UERJ Esporte que vai ao ar essa noite Para você uma boa noite e até a próxima conexão